Oi gente, a nossa entrevista de hoje é muito especial, é com o astro da nossa música considerado o rei da lambada e que me deixa muito feliz porque além disso ele é meu conterrâneo de Belém do Pará também eu não poderia falar de outra pessoa a não ser ele, Beto Barbosa, vem com a gente nessa? Beto, primeiramente eu gostaria de te agradecer por essa entrevista, por conhecer um pouco mais sobre a sua vida e sobre a sua arte e eu já quero começar te perguntando, assim como você, eu também sou de Belém e a gente sabe as dificuldades que é sair do nosso estado para alcançar os nossos sonhos como foi para você lá no início todo esse movimento de sair de Belém e alcançar o grande sucesso fora? Eu trabalhava com a minha família, loja de imóveis, minha família sou comerciante, meu avô libanês e eu trabalhava nas empresas e nos finais de semana eu gostava de ir lá, como Belém não tem praia eu gostava de ir para as piscinas para os clubes, ali na Assembleia, Lago Azul, na Tuna na época, Círculo Militar, aqueles clubes lá né? E sempre pintava uma roda de samba, uma brincadeira e eu sempre gostava de cantar com a galera, um violãozinho era muito samba, muito escola de samba que tinha, aquelas rodadas de samba e numa dessas coisas, dessas brincadeiras aí, eu recebi um convite da gravadora continental através do Jesus Couto, do Ilson Souto, para gravar um disco mas eu não tinha nenhuma intenção de gravar, de ser artista, nenhuma né? Eu não me atentava para isso, meu sonho era ser empresário, dono de lojas eu consegui o comércio que a minha família exercia mas um dia eu me desentendi com a minha família, com problemas na empresa e eu resolvi me afastar um ano e peguei, aceitei o convite deles peguei toda a minha experiência que eu tinha com as lojas, com empresariais, administrativa e joguei nessa brincadeira aí, deu certo e eu nunca mais voltei, fiquei por aqui hoje eu vivo me dividindo entre São Paulo e Fortaleza hoje, nesse momento, eu estou em Fortaleza eu vim de São Paulo agora, que eu fiz show por lá e estou descansando um pouquinho aqui e viajo para lá agora, dia 6 de outubro para fazer mais 8 shows eu estive fazendo lá o Teatro Sérgio Cardoso que por sinal, eu sou assim, tenho uma adoração por ele e muito mais por ele ser paraense também e ser uma pessoa muito esquecida no nosso estado então, eu acho um absurdo que na maior capital do país, da América do Sul existe um teatro muito bonito, por sinal que eu estive fazendo show lá agora eu não conhecia eu conheci o teatro por fora, mas não por dentro a estrutura do teatro, belíssima e infelizmente, lá em Belém não sei o que acontece, que o teatro é o Teatro da Paz era para ser, em Belém, Teatro Sérgio Cardoso eu venho batendo nessa tecla há muito tempo como bati agora muito em cima da música brega que em Recife saiu como é que se diz, uma patente foi reconhecido como patrimônio do estado e eu vibrei com isso achei maravilhoso porque passou por cima de Belém que nunca deu valor a essa música a música brega lá nunca teve valor nenhum está tendo agora porque está tendo uma certa divulgação maior pelo Pablo Vittar pela menina aí a Gabi Amarantos a Joelma que fez também faz esse estilo esse estilo brega Calypso o Calypso é um ritmo o Pinduca me ligou ah, mas onde é que você ouviu isso? eu digo, da Rede Globo a Rede Globo que lançou isso aí através da Patrícia Poeta parabenizando o estado de Pernambuco por isso e agora, recentemente eu acho que o governador Hélder Barbalha isso ouviu alguém tocou no ouvido deles e também fizeram essa 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 reivindicação por esse patrimônio cultural do brega mas aquela coisa a música tem o brega do Pará tem o brega de várias vertentes aí pelo Brasil né com todas essas vertentes na minha opinião eles deveriam deveriam valorizar mais o artista paraense que eles não dão valor nenhum isso e é isso que eu falei pra você né inclusive até hoje a gente percebe que se há essa necessidade de sair do seu estado pra conseguir ter essa divulgação mais ampla né e você é um artista que até hoje tem recorde de lotação de estádios como foi isso pra você lotar estádios principalmente o estádio do Mangueirão que é da sua cidade de Belém e vários outros estados inclusive fora do Brasil eu fiquei a gente fica feliz a gente revê os amigos a gente vê que a história valeu a pena que essa luta toda essa briga valeu a pena você servindo de exemplos para os os artistas os amigos que lá ficaram sem apoio mas é aquela coisa depois que vem esse boom e esse boom passa essa história toda foi a lambada foi um movimento muito mundial e depois que esse movimento passa parece que a coisa volta a estacar zero lá na cidade do estado do Pará não pra cá porque pra cá eu continuo trabalhando o meu empresário hoje é empresário do Lobão ele é empresário foi empresário do Charlie Brown Júnior então a gente faz muito show fora do Brasil tem um comercial meu agora da Nestlé com a minha música com a Ana Capri então fiz um comercial com a Escolta agora de um banco pra sair então é como o pessoal fala eu comecei a minha carreira em 1985 e de lá pra cá eu venho fazendo fiz lambada fiz forró fiz baião fiz sertanejo fiz romântico e eu me tornei o Beto Barbosa o cara que que canta o que acha que deve que o intérprete da música popular brasileira hoje eu me sinto esse cara hoje eu me sinto assim só a lambada eu me sinto o Beto Barbosa o cantor a gente sabe que você ficou muito conhecido através da lambada mas isso que é legal que você acabou de falar que não importa um estilo que você é conhecido você durante a sua carreira toda você fez muitos outros projetos que você pôde mostrar muito mais daqueles estilos também que você gostava e isso é muito perceptivo para o público isso que é legal porque a gente consegue ver também o Beto Barbosa nas suas diferentes vertentes diferentes estilos eu sentia uma carência eu percebi um preconceito muito grande aquele bullying total inclusive do próprio estado do Pará ria do movimento ria do carimbó ria das músicas de lá eles nunca acreditaram nos artistas de lá como continuam não acreditando mas como eu estou há quase 40 anos fora já nem me sinto mais de lá eu nasci lá minha identidade é de lá mas eu não tenho mais esse dialeto de lá essa conversa esse comportamento cultural já não está mais em mim e é natural que não esteja porque eu sou um cara que vivo mais no Nordeste vivo no Nordeste Sul, Sudeste Centroeste e fora do Brasil mas assim é uma coisa que tudo que aconteceu naquele momento aquele movimento eu posso te garantir assim que o carimbó o carimbó que eu ouvia naquela época era o pau e corda era o verequete era outros caras né o Pinduca já fez o carimbó jamais merengue ele pegava as músicas lá da Venezuela da Colômbia ele botava aquele negócio lá e fazia uma mistura com um pouco de carimbó mas o que o Pinduca na verdade estava cantando era merengue as versões lá de fora né então eu participei de tudo isso e eu achei quando eu cheguei no Nordeste eu tive o prazer de cantar com o Luiz Gonzaga aqui no Oba Oba numa casa de shows que tinha eu sentia que a música era bonita tudo era legal a mensagem nordestina muito bonita a canção do nordestino né como o sertanejo precisava de uma modernidade de uma roupagem maior foi quando eu comecei a pegar os artistas os grandes bailarinos do Brasil que eu viajava em São Paulo eu peguei a Betânia com o Bené que eram pessoas eram estudantes eram universitários e também faziam faculdade e aula de dança peguei o Carlinhos de Jesus no Rio de Janeiro com o samba carioca garfieira peguei aqui no Nordeste o pessoal que conversava bem o Xote o Baião aquele forró pé de serra aquelas coisas fui juntando um grupo trouxe um bailarino da França que dançava o Zuc que era a Cida com a Diel e fiz um projeto e eu tive o prazer de conhecer a oportunidade de conhecer o José Roberto que era da Globo produtor da Xuxa que me levou a Marlene que me levou ao Walter Lasset na época que me levou ao Boni e que gostaram de tudo isso nesse meio tempo a lambada já estava acontecendo na França através da minha gravadora continental que vendeu umas músicas pra lá e começou a estourar e quando a Globo colocou esse trabalho dentro das novelas aí explodiu explodiu além de vender milhões de discos cantar em grandes palcos o Beto Barbosa ainda tem um sonho pra realizar dentro da música? o projeto que eu estou querendo fazer agora o Magal o Sininho Magal porque o Magal foi um cara muito atuante também nessa época da lambada com a música dele na novela Rainha da Sucata a abertura era com o Magal e o Magal participou muito é um cara de visão também um baiano o baiano ele é muito empresário ele é muito artista ele é muito acredita nos projetos vão pra frente vão pra cima e nós estamos com um projeto através do meu empresário que também é empresário dele e nós fazemos uma viagem aí no Brasil todo com uma tour que legal de mostrar esse tempo da lambada trazer essa coisa pro momento fazer como se fosse um cabaré aí Beto Barbosa contando a nossa história contando esse movimento todo com essa plasticidade que tem até hoje onde você vai e toca Beto Barbosa toca Magal música é dançante o brasileiro não para ele vai pra ele vai pra cima ele dança e também estou com outro projeto nossa que legal eu assinei um contrato com uma gravadora pra fazer um trabalho aí com umas 15 músicas que já gravei só de músicas sertanejas antigas como Chitãozinho Chororó Zé Henrique Milionário que é o boteco do Beto Beto diferente e fiz agora o teatro Sérgio Cardoso já cantei algumas coisas nesse sentido e tá agradando tem como ficar parado e no meio do meu show eu paro e agora vou fazer uma coisinha também que eu gosto um pouco de sentimento pra mostrar que Beto Barbosa também é blue é jazz rock and roll porque eu também canto um titãs eu canto as músicas que eu gosto as músicas que você gosta então nada melhor do que a gente poder fazer um projeto em que a gente consiga colocar todas essas influências né Beto e isso é incrível e o nosso e o público agradece né é exatamente por exemplo essa geração de hoje eu posso dizer que já é a quarta geração que eu estou vivendo a primeira foi a que curtiu depois veio a segunda geração que era o filho dos filhos de quem curtiu depois aqueles que o pai curtiu vieram os filhos vieram os netos os amigos estão gostando por exemplo esse comercial novo agora da Nestlé com a com a a empresa Ana Capri já tá mostrando novamente a docica e preta pra essa geração isso e tem pessoas me dizendo que a a neném de dois anos três anos já tá cantando a docica porque é uma coisa simples é uma coisa que fica na cabeça fica na cabeça é mais uma geração curtindo esse movimento entendeu então é é as coisas vão chegando e essas músicas sertanejas que eu gosto de raízes mesmo tem muita gente de hoje que não conhece só conhece o Gustavo Lima só conhece essa galera mas às vezes não se atenta pra esse outro lado eu acho essas músicas belas belíssimas e bem interpretadas bem arranjadas tá dando super certo e as pessoas estão gostando mas o que é que eu faço eu começo a cantar uma, duas se eu perceber reação no público que não estão gostando eu paro ali e já começo a cantar botar a música pra rodar pra virar de festa e fica muito isso mas se eu percebo que o pessoal tá cantando junto comigo vamos na outra vamos numa boate azul todo mundo conhece né aí você vai no fio de cabelo todo mundo canta hoje você me perde na carta que eu desapareço você deixa o povo cantar um pouquinho você escuta todo mundo cantando vamos embora entendeu e a gente vai indo e a coisa tá acontecendo está tendo muitos convites sobre isso sobre esse novo projeto e com esse do Magal ainda está no no embrião estamos conversando ver como é que será feito qual é a empresa que vai bancar toda essa estrutura que a gente quer fazer no Brasil com carreta com falco com toda a estrutura que merece o projeto você acabou de falar agora em geração e eu já queria te perguntar como tá sendo pra você essa transição agora dos discos pras plataformas digitais a internet como tá sendo isso pra você foi uma transição muito dolorosa pra mim e para as gravadoras para os profissionais que viviam com esse sistema isso tudo acabou as lojas de discos acabaram naquele momento as lojas de discos do Brasil inteiro fecharam houve um desemprego total com isso aí os diretores de gravadoras acabaram os divulgadores nas cidades acabaram então foi tudo acabando foi um dominó caindo destruindo tudo e até então ninguém sabia o que ia acontecer porque a internet virou uma coisa solta sem dono isso o cara grava tua música mesmo joga ali tu não tem pra quem reclamar mas agora a coisa está voltando o regulamento então nós estamos já recebendo do Google nós já recebemos do YouTube já recebemos do Spotify da Deezer da China dos karaokês o dinheiro começou a aparecer novamente verdade hoje o que era as lojas físicas vieram digitais e nós começamos agora a receber os digitais só que nós estamos ainda a classe artística os compositores que eu sou compositor estamos brigando para que esse dinheiro esse volume aumente porque ainda está muito pouquinho da realidade eles estão ganhando muito e nós não estamos ganhando quase nada Beto também eu não tenho como falar sobre um momento muito difícil que você passou da luta contra o câncer como foi para você toda essa luta toda essa batalha que você enfrentou e o que te deu forças para conseguir passar por tudo isso olha o câncer quando eu descobri que eu estava com o câncer você sai do chão você não acredita que isso está acontecendo com você você fica parado gelado parece que vai coração dispara você não sabe você deixa de ser você você fica um papel flutuando eu meu médico me falou eu disse para um amigo meu que estava comigo um parceiro meu que é sócio em loja de carro disse escuta e sai tudo aí porque eu eu não tenho condição mais de ouvir mais nada ver o que ele quer dizer eu vou ficar aqui fora e ver o que a gente vai fazer né aí ele me explicou mas antes disso ele me explicou Beto o seu câncer é muito grave eu trabalho aqui no Einstein há muitos anos é médico do Einstein mas eu te confesso que eu não tenho capacidade de tratar seu câncer o que é muito grave mas eu disse doutor quem é o cara bambambam aqui no Brasil e no mundo que trata disso aí que eu vou buscar o cara né ele me citou alguns nomes e eu procurei eu decidi pelo Paulo Maluf Fernando Maluf e isso depois de um ano né que você ficou com a doença sem saber através de vários diagnósticos errados né Beto o médico em Fortaleza dizia que era uma infecção urinária nossa infecção urinária depois não é a idade uma displasia natural que a próstata do homem com mais idade que passa dos 50 dos 60 a próstata ela 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 incha e aquele negócio e marcou pra mim fazer uma cirurgia de uma raspagem na próstata pra pra que o canal abrisse mais que eu a dificuldade que eu tinha era de urinar eu quando ia urinar saia pingando e eu várias vezes na madrugada ia no banheiro aquela aquela coisa pouquinho não saia tudo e comecei a sentir dor lembro bem quando vim de São Paulo já depois quase de um ano isso vim de São Paulo que eu também moro lá pegando o voo em Congonhas antes de entrar no avião mas eu senti uma dor absurda eu fui no banheiro na por dentro né eu quase que não pego o avião quase que eu perco o avião corri numa farmácia dentro do aeroporto falei com o pessoal lá da companhia da TAM estou com muita dor preciso comprar um remédio pra mim comprei lá um remédio bem pesado tomei pra conseguir chegar em Fortaleza e quando eu cheguei aqui procurei um médico nós vamos marcar essa cirurgia mas antes de marcar a cirurgia nós temos que fazer o ecograma uma esteira pra saber como é que está o coração ver a sua condição clínica pra poder operar né e eu quando fui fazer esse negócio a médica lá disse que eu estava infartando na hora do teste ergométrico e não era nada disso é que ela botou a esteira bem empinada e acelerou não podia estar normal né com a minha idade aí chamaram todo mundo do hospital que eu me precisava fazer uma cateterismo eu disse eu não vou fazer porque eu não tenho nada no coração não sinto nada você está infartando está infartando confusão chamaram meu filho minha família ele não pode sair do hospital resultado eu fui fazer o cateterismo quando saí lá com anestesia geral me arriscando a minha vida e quando fiz tudo isso não deu nada eu estava perfeito aí eu me chateei muito com isso peguei um avião e fui pra São Paulo fui direto pro Albert Einstein procurei o doutor Antônio Longo que por sinal já morreu esse ano de câncer de próstata por incrível que pareça e era um médico maravilhoso como pai pra mim e ele fez os meus exames é câncer biópsia e tudo mais aí eu comecei a me tratar com o Maluf foi muito difícil foram quatro meses de de quimioterapia pesada eu já tinha feito uma cirurgia já pra fazer a raspagem do pra fazer a raspagem do da bexiga e da próstata isso aí depois disso eu fiz as quimias quando eu terminei em novembro o médico disse ó você está curado é milagre não sei o que aconteceu você está curado eu digo ô doutor que maravilha ele disse só tem uma coisa você vai ter que operar vai tirar tudo próstata da bexiga você vai como se eu estou curado você vai me me danificar todo aí senão vamos fazer porque isso volta isso é perigoso e pode ter escapado uma célula cancerígena isso pode voltar e vai ser pior na volta é pior aí eu tirei tudo abri barriga aí foi um sofrimento grande porque depois eu fiz uma bexiga pra não ficar urinando pela barriga fiz uma bexiga aonde houve um vazamento de xixi de urina pra dentro do meu intestino e abriu a barriga de novo pra lavar meu rapaz é um negócio assim absurdo só aquela vontade de viver e de Deus e a fé em Deus é que você continua caminhando e a família também né porque a minha mulher foi muito importante pra mim nesse momento meus amigos minha família mas teve momentos que eu vou te falar que eu pedi pra morrer principalmente quando eu não podia beber água passei quase uns 15 dias sem poder botar água na minha boca era no máximo algodão molhado meu amigo nossa eu pedi a Deus pra me levar sofri muito ainda continue a observação já tô no terceiro ano graças a Deus curado né que tá tudo dando certo mas dá são 5 anos pra que eu possa o médico pode dizer ó vamos tirar o que eu tenho aqui eu uso um cateterismo aqui um negócio aqui no meu peito que tá aqui ainda quando eu tô 5 anos é que eu vou tirar né é uma doença Beto que realmente tá levando muitas pessoas a óbito é muito difícil porque é como você mesmo acabou de falar a gente faz tudo certinho mas a gente não sabe no futuro né mas que mensagem você poderia passar pra todos os nossos espectadores que estão assistindo essa entrevista que possam estar passando por isso ou já passaram que mensagem você pode deixar pra eles olha a tristeza maior de tudo isso é que eu vi que eu participei eu com plano de saúde às vezes é preciso a gente dar números pra que as pessoas entendam o que a gente tá falando não é pra aparecer o meu plano de saúde eu pago 5 mil reais por mês hoje na época do meu câncer eu estava pagando aí uma faixa de 3.200 com direito a todos os hospitais do Brasil em qualquer cidade do Brasil os melhores hospitais só que quando eu tive o câncer os melhores médicos não atendem plano de saúde começa daí entendeu hoje como eu te eu pago 5 mil de plano de saúde mas se eu quiser o meu médico que me tratou do meu câncer minhas consultas é tudo particular entendeu porque se eu fosse com o meu câncer ou ser tratado pelo SUS meu amigo é só Deus na causa porque não tem remédio os caras não estão interessados em você eles não estão nem aí eles te metem uma químio hoje que não é compatível com a tua situação então muitas pessoas morrem nesse país de câncer e de outras doenças por falta de uma boa uma boa atenção médica uma consciência médica ah os médicos também estão cansados né a cabeça já não aguenta mais mas quando você não tem isso é muito difícil agora o conselho que eu dou se preservar cigarro é veneno bebida demais é veneno gordura demais é veneno entendeu então a gente pelo menos tentar uma uma alimentação mais saudável dormir melhor isso já vai te ajudando praticar exercícios que isso vai te te deixando uma pessoa mais estruturada uma hora do momento de dificuldade e qualquer sinal né qualquer sinal de como eu tive ou não estou orinando direito corre pro médico meu irmão corra faça exame faça vá com o médico se você não achar legal vá com o outro procure outro entendeu porque se você for só acreditar naquele primeiro ali pode ser que você esteja te dando o atestado de óbitos exemplo disso foi o que você passou né você teve vários diagnósticos errados antes que poderiam ter tirado a sua vida né e você teve que sair procurar outros médicos pra poder conseguir saber de fato que você tinha né e isso é prova do que realmente é o que as pessoas por exemplo que não tem condições de ter um plano de saúde enfrentam né esses erros médicos e isso acaba até vindo a óbito por conta de todos esses trâmites que não conseguem né ir ao médico melhor então acabam acreditando em um e tendo diagnósticos errados sabe aquele negócio daquele meu problema que você dizia que era uma infecção urinária sim o que é que foi você nem fez a raspagem pois é aquilo é um câncer em alto grau o meu médico o João Fernando Maluf ah um grande médico esse aí é especialista eu digo pois é e estou sujeito inclusive a ficar urinando pela barriga usando o saco o resto da minha vida não rapaz mas isso aí você bota um você bota um caninho você no saquinho é bem descanso você vê a cabeça do cara nossa eu pensei e pensei muito em jogar ele na justiça em fazer um processo com ele sim processá-lo porque isso é um crime é um crime ele me atrasou um ano um ano pra quem tem câncer é muita coisa poderia ter tirado a sua vida total o Maluf depois que graças a Deus estou na situação que eu me encontro agora aparentemente bem graças a Deus o Maluf disse agora eu vou te falar a verdade você só tinha 5% de chance de viver você é um milagre de Deus e da medicina é ser muito grato a Deus a todos os fãs familiares a todo mundo que torceu pela sua recuperação é só gratidão né Beto que eu sou apaixonado por ele sem meu público eu não conseguiria me tratar sem meu público eu não conseguiria me manter eu vivo sustento minha família muitas pessoas que eu ajudo em minha volta vem do meu público que vai no meu show que assiste minhas lives que compre minhas músicas no Spotify e que me dão condição de viver então são esse público que eu adoro que eu respeito e sempre recrimino um artista que faz barreira do público com ele eu nunca gostei de ver profissionais artistas que se sente aquele Deus e o fã não pode chegar perto eu acho um absurdo porque todo artista é artista porque Deus quis porque ele tem o talento dele e pelo fã em primeiro lugar porque sem fã ele não seria nada verdade artista que não tem público não vende show e não ganha dinheiro pra finalizar Beto eu queria muito que você deixasse uma mensagem pra todo esse público que torceu pela sua recuperação torceu pra que tudo desse certo e você hoje pudesse estar recuperado voltando aos palcos com grandes projetos queria que você deixasse essa mensagem pra todo esse público que te ama então é esse público aí eu deixo meu abraço e logo logo mando um beijo aí pra Belém do Pará tacacá tucupi vatapá meus amigos de infância fala pra você que ontem eu tomei um açaí e tomei um tacacá pois é eles querem sempre saber se eu sou paraense eu sou paraense mas não moro aí há 40 anos vai fazer 40 anos mas sou paraense adoro tacacá tucupi vatapá e quando eu desligar aqui eu vou já correr aqui pro telefone pra ver se o cara me salva aqui me traz aqui uma sabe aquela júlia de caranguejo sei nossa é muito bom tem um aqui em Fortaleza que faz que é muito bom vou correr pra ver se ele vem trazer pra mim aqui agora eu já estou aqui no Rio há tanto tempo mas não importa a quantidade de tempo que a gente está longe do nosso estado mas a gente sabe né do amor da paixão a gente sabe como é a nossa culinária importante pra gente sempre quando a gente pode né com certeza eu sempre brinco com eles lá quando eu falo com meus conterrâneos lá em Belém aí eles falam comigo eu digo mas quando já mas quem maninho não maninho é mas quando já sumiste morrestes é engraçado mas assim esse amor é eterno minha mãe está enterrada lá minha irmã mora lá meus sobrinhos meus tios primos e a gente aprendeu muita coisa de lá e está aqui na nossa veia com certeza sangue que corre de lá né Beto muito obrigado queria te agradecer muito por essa conversa pra gente poder conversar e saber sobre tantos assuntos da sua carreira e da sua vida muito obrigado tá amém esse projeto com o Magal ainda está como eu te falei no embrião né sendo tratado com o meu empresário e ele eu e ele ainda não sentamos pra conversar mas o projeto é bom ele gostou eu também gostei que está sendo criado pelo meu empresário e é isso e é isso